Novo azul sobre a cidade não tarda a chegar O verde do verão a toda luz Se a cidade já é outra, assim o cantor O velho arranha-céu brilhou Vira o tempo e o meu peito abriga o trovão A tempestade do verão em mim O toró tomba na terra varrendo o varal Um céu de chumbo pisa ao chão Relampejou ao longe, é hora do tambor É hora de fechar janelas e entrar Ficar imaginando o clarão que vai passar Chove agora em Porto Alegre O céu desabou A pedra da estação solar trincou No teu seio de cidade O cheiro do chão De quando me sonhei aqui Relampejou ao longe, é hora do tambor É hora de fechar janelas e entrar Ficar imaginando o clarão que vai passar Ficar imaginando o clarão que vai passar Veja Veja Tchau, tchau.